Vamos aqui a um clássico da literatura universal, estou falando dos sofrimentos do jovem Werther, mais comumente chamado apenas de Werther, primeiro romance romântico do mundo, ou seja, 1774, do alemão Goethe. É um romance epistolar, um romance que tem um tema importante, que é a questão do suicídio, ou seja, o suicídio ligado a um amor impossível. É um livro que foi proibido em algumas regiões, por quê? Porque muitos jovens cometiam suicídio por causa do livro, inclusive imitando até a roupa do Werther aqui. É uma obra que foi baseada em fatos reais, em características biográficas aqui, tanto do Goethe quanto de um amigo do Goethe, eu vou falar isso para vocês agora, tá? Então, clássico dos clássicos aqui, tá? Bom, aqui então, vamos lembrar, é um romance epistolar, ou seja, por meio de cartas. Então, nós temos um personagem que é o Werther, que se corresponde com o amigo dele, o Guilherme. O Werther escreve, então, cartas para o Guilherme, o Guilherme é o destinatário, o interlocutor do Werther. Só que depois, no decorrer da história, a gente fica sabendo que o Werther se apaixonou loucamente pela Charlotte, pela Carlota, que já era comprometida com o Alberto, então, o tema do amor impossível. Tem muita coisinha no meio aí, muita coisa legal de enredo, certo? E o Werther comete o suicídio. Então, o que vai fazer o Guilherme, que era o amigo com quem ele trocava cartas? O Guilherme, automaticamente, vira daí o editor do livro, fica sabendo que o próprio Werther tinha cartas que não tinham sido ainda abertas, depois do suicídio do Werther, né? O Werther tinha uma espécie de diário ali, foi recolhendo outras informações para montar o final da história, tá? Então, o que é o Guilherme aqui? Além de ser o interlocutor, o grande amigo do Werther, com quem ele troca cartas aqui, abre o coração, também no final, o que a gente fica sabendo, né? Que o Guilherme teve todo um trabalho para tentar reconstituir esse final aqui de vida do Werther, tá? Então, ele é um editor, mas também um personagem aqui, tá? E nesse romance aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther, lembrando, tem muita autobiografia. Em 1772, o Goethe era um advogado recém-formado, estava chegando a uma cidade da Alemanha para fazer um estágio, só que ele vai para um baile e conhece a Charlotte. Só que qual é o detalhe? Essa Charlotte era noiva, noiva de um tal de Christian Kastner, e o Goethe acaba se apaixonando perdidamente por essa Charlotte, vira amigo do casal, confidente, trocam cartas. Mas o que acontece? O Goethe sabe que ela é noiva, ela não corresponde ao amor do Goethe, e aí o Goethe resolve ir para Frankfurt, certo? Ou seja, apesar de distante ainda, o Goethe começa a se corresponder com a Charlotte, com o Christian Kastner por cartas e tudo mais, certo? Então, o que acontece? Aqui nós temos o tema do amor impossível, que aconteceu com o próprio Goethe. Mas o suicídio não aconteceu com o Goethe, aconteceu com um amigo do Goethe, um tal de Karl Jerusalém. Por quê? Porque o Goethe fica sabendo que ele tem um colega, que é o Karl Jerusalém, lá na escola em Leipzig, e esse Karl Jerusalém, ou seja, não estava sendo reconhecido profissionalmente, não estava sendo correspondido no amor, e o que fez o Jerusalém? Acabou cometendo o suicídio, porque ele não foi correspondido no amor, porque a mulher era casada também. Então, qual é o detalhe que une essas duas histórias aqui também? O Jerusalém, ele cometeu o suicídio com pistolas que foram emprestadas pelo noivo da Charlotte. Então, vocês têm, de um lado, algo biográfico do Goethe se apaixonando pela Charlotte, e do outro lado, e se afastando, e do outro lado, o Karl Jerusalém, mal no emprego, se apaixonando por uma outra mulher casada também, e cometendo o suicídio. E agora, o que vai fazer o Goethe? O Goethe vai juntar essas duas histórias, ou seja, histórias que ocorreram realmente, e vai misturar as duas para fazer uma só, que é o Werther, os sofrimentos do jovem Werther, tá? Então, se a gente for olhar, o livro tem duas partes. Na primeira parte, é basicamente a história do Goethe, e a paixão dele pela Charlotte. Só que a segunda parte, é a história do Karl Jerusalém. E, lembrando, né, esse livro foi proibido em várias regiões, ele representava o que eles diziam, ameaça moral, começou a ter uma onda de suicídios aqui, pessoas que se inspiravam, né, jovens que se inspiravam no drama do Werther, o drama do amor impossível, tá? Então, aqui, antes, só para dizer, né, esse começo aqui mais biográfico, para dizer como é que o Goethe juntou duas histórias para fazer exatamente o Werther, tá? Bom, antes de mais nada, nós temos uma espécie aqui de prólogo, em que nós temos esse editor, o Guilherme, que está explicando para nós, leitores, né, como é que essas cartas do Werther, que foram endereçadas para ele, né, Guilherme, acabou, essas cartas acabaram parando na mão dele, ó. Tudo aquilo que me foi dado encontrar na história do pobre Werther, eu a juntei com dirigência, ou seja, ele fez aquele trabalho de ir atrás, de saber nos mínimos detalhes o que aconteceu, o que estava meio ofuscado, ele não quis colocar, certo? Para tentar, então, dar um começo, meio e fim para essa história aqui do Werther. E claro, como é uma história romântica, de profundo sentimentalismo, de abrir o coração, exagerada, hiperbólica nos sentimentos, a gente vai ver isso aqui, né, o que que diz o Guilherme? Que nós, leitores, nós vamos sentir no peito essa história aqui do Werther, tá? E por isso que ele está apelando agora para a nossa boa alma, ó, e tu, boa alma, boa alma dos leitores, né, deixa que o livreto seja o teu amigo. Bom, entramos aqui na primeira parte, reparem, começa aos 4 de maio de 1771, o Werther vai escrever as cartas, tá? E lembrando, o interlocutor, ou seja, para quem ele escreve o destinatário delas, é o amigo dele, o Guilherme, que depois, lembrando, né, vai nos explicar que assumiu essa questão toda de juntar a história toda aí para fazer esse final do Werther, tá? O que que diz o Werther? Como estou contente de ter partido? Deixarte a ti, Guilherme, que eu amo tanto, de quem eu era inseparável, e estar ainda contente, sei que me perdoarás. Então, aqui, reparem, né, que mesmo deslocado do amigo dele, Guilherme, de quem ele ama tanto, o Werther tá dizendo, tá feliz. E ainda diz, né, que, pô, desculpa, Guilherme, ter abandonado a tua irmã, a Leonor, reparem a pobre Leonor, podia eu fazer algo, se enquanto o encanto teimoso de sua irmã me proporcionava tão agradável companhia, uma paixão se acendia em meu pobre coração? E aí, ele quer agora gozar o presente, porque o passado será passado para mim. Então, aqui, a gente já tem uma espécie até de antecipação do tema do livro também, né, a questão do amor, e o amor de exageros do Werther. Reparem que é citada essa irmã do Guilherme, ela não vai mais aparecer no decorrer do livro, tá? E o Werther, ele tá se deslocando também, né, pra cuidar dos negócios da mãe, ó. Tu és tão bom, amigo, Tu és tão bom para comigo, Guilherme, que com certeza não haverá esse problema em dizer à minha mãe que eu estou tentando me ocupar da melhor forma possível dos negócios dela. Por quê? Porque o Werther tá ali pra cuidar dos negócios da mãe, certo? Aí ele fala da cidadezinha onde é que ele tá, que é, acho que é Van Rijn, né, claro que o Goethe vai trocar nomes ali, o próprio Guilherme diz, né, que acabou trocando nomes, enfim. A cidade em si é desagradável, mas nos arrabaldes, ou seja, né, na periferia, de certo modo, né, a natureza é de uma beleza indizível, tá? Bom, e aí a gente sabe, né, que o Werther tá indo em busca de uma herança, essa herança tá na posse da tia do Werther, e o Werther diz, ó, falei já com a minha tia, expulses às questões de minha mãe sobre o fato de ficar com parte da herança. A minha tia está pronta a nos entregar tudo, inclusive mais do que nós reclamamos. Então aqui a gente tem esse deslocamento do Werther, novos ares, tentando ali ver a questão toda da herança, tá? Tentando também um emprego ali, uma questão de vida ali. Só que agora ele tá longe exatamente da mãe, longe do melhor amigo Guilherme. E ele diz, Estou tão só e minha vida é feita de alegrias por viver numa região que parece ter sido criada para almas como a minha. Então a gente vai ver aqui algo importante, né, que o Werther, ele não se nivela por cima com vaidade, com aquela questão da aparência. Ele se coloca como uma pessoa simples, certo? Então ele tá ali vivendo essa natureza, sentindo aquela presença de Deus ali. Reparem que ele diz, Estou tão feliz, meu amigo. E aí ele começa a dizer também como é que funcionam ali as questões dessa região, dessa natureza. Ele começa a ver ali que tem as pessoas passando para buscar água, tem colina, tem gruta. E ele começa a olhar as mulheres dali daquela região e ele já pensa em que é em casamento. Quando estou sentado ali, a ideia do patriarcalismo vive de maneira tão intensa em mim. E aí, reparem que eu não tô falando aqui das datas, as datas vão se alternando, algumas eu deixei de fora, obviamente, é um resumo aqui, não é o livro inteiro, tá? Então aqui são as partes mais importantes do livro, estão aqui. E reparem que o Werther, ele é um leitor também. A gente vai ver que ele traduz, ele é um cara inteligente, ele desenha, ele sabe grego. E olha só o que ele fala para o Guilherme. Tu pergunta se deves enviar-me os meus livros. Meu caro Guilherme, te peço, pelo amor de Deus, deixe os meus livros bem longe, tá? Por quê? Porque ele não quer ler, porque ele não quer atiçar o coração. E aqui a gente vê, né, em 1771, vamos pensar, né, não tem TV, internet, rádio aqui. O livro, ele é um veículo muito importante, né, e principalmente nessa época agora, que está a questão toda do romantismo sendo estruturado, principalmente na Alemanha, que depois toma conta toda da Europa, esse movimento romântico das artes, esse movimento de impulso sentimental, a questão exagerada, hiperbólica, o amor, o amor e seus extremos. Bom, então o Werther não quer livro agora, né? Necessito muito antes de canções que embadem, e essas canções eu achei já a suficiência em meu Homero. Então, o Werther está ali, né, levou um livro de Homero, sabe grego, desenha, tá? E aqui outro detalhe, ó, reparem as questões relativas a sentimento, o Werther diz, tu sabes, Guilherme, que não existe no mundo nada tão instável, tão inquieto quanto o meu coração. Então, aquele coração que palpita aqui, se tiver alguma leitura mais romântica, ele vai ficar ali todo quente, incendiado o coração do Werther. Isso a gente vai ver claramente a partir de agora, tá? Bom, ele continua a falar daquele lugarzinho onde ele está, as pessoas simples do lugar já me conhecem, gostam de mim, sobretudo as crianças. Só que agora já vem aquela crítica, que diz que os poderosos dali, as pessoas, enfim, mais chiques e tudo mais, ficam distante do povo. E claro que o Werther censura isso, porque o Werther se sente parte do povo. Ó, o que diz o Werther? Eu sei muito bem que não somos todos iguais, mas sustento que aquele que acredita ser necessário permanecer longe do chamado populacho para manter a dignidade, é tão censurável quanto um covarde. Então, o Werther aqui falando um pouco sobre o caráter das pessoas, e o Werther é um cara que vai ajudando as pessoas, ajuda uma mulher ali a carregar água e tudo mais, pode dar alguma esmola, algum dinheiro para uma família, ajuda a mãe, a mãe com dois filhos. Então, é uma pessoa que vai tendo empatia pelo povo ali, vai conseguindo entender como é que é a dinâmica dessa nova região onde ele está morando aqui, tá? E agora ele diz, né, para nós onde é que ele está morando, ó, a cerca de uma hora da cidade encontra-se um lugar que chamam de Vanheim. E aí, lembrando, né, aqui em próprias notas de rodapé, o Guilherme diz que os nomes, os lugares que estão sendo mencionados ali foram trocados e tudo mais, né? Bom, aqui agora o Werther, ele fala de uma taberna que ele descobriu, reparem um lugar tão sossegado, tão íntimo, onde eu bebo meu café e leio meu Homero. vai desenhando, ou seja, a arte ali próxima também do Werther. E ele conta também, né, que ajuda as pessoas, reparem aqui que ele diz que ajudou uma mulher pobre, os dois filhinhos dela, ó, a fim de que comprasse um pãozinho para a sopa do menor quando fosse a cidade e assim nos separamos. Então, esse primeiro momento aqui do Werther, né, ele explicando para o Guilherme, primeiro essa separação da mãe, do próprio amigo, uma nova região, o porquê que ele está ali, a questão toda de herança, né, quem está querendo falar com a tia ali, já falou com a tia, a questão agora de empatia com o pessoal simples ali onde ele está. Reparem, foi um simples campone, o camponês que suscitou toda a minha emoção. Então, reparem, ele já está abrindo os sentimentos, olhando aquelas pessoas simples ali, conversando com essas pessoas simples. Bom, aqui então a gente vai ter uma pequena passagem de tempo, né, e o Werther, ele explica por que que ele não escreveu. Por que que eu não escrevo? Porque eu conheci alguém que me tocou o coração bem de perto. É, não sei se... Bom, aqui é importante, né, porque depois de uma pequena passagem de tempo, de uns 15 dias aqui, em que o Werther não escreveu para o Guilherme, ele acaba explicando por que que ele não escreveu. Ele conheceu a grande personagem ali também, né, a Charlotte, agora a Carlota que vai aparecer. Reparem que ele diz, né, alguém que me tocou o coração bem de perto. É, não sei se... Ele está falando do amor, ele vai ter que se abrir agora para o Guilherme. E reparem, ele vai agora idealizar, de uma forma muito gigantesca, a questão da Carlota. Reparem, não é uma mulher, é um anjo. De qualquer forma, não sou capaz de dizer o quanto ela é perfeita, nem de onde vem a sua perfeição. Então, reparem, né, ele já caracteriza a Carlota como um ser perfeito, angelical. Então, uma coisa assim que vai ser bem típica do romantismo, essa idealização exacerbada aqui. Basta dizer que ela, eu já vou antecipar para vocês aqui, a Carlota, né, dominou completamente o meu ser. e aí, o Werther diz, né, que até começou a carta e tal, mas ele parou de escrever, porque ele foi ver essa mulher, porque teve um baile ali. Os rapazes de nossa aldeia haviam organizado um baile no campo, e aí aparece a Carlota S aqui, tá? E o Werther está ali com uma outra mulher, que é acompanhante do Werther, né, enfim. E o que que essa acompanhante já diz de antemão para o Werther sobre a Carlota? Reparem, algo importante, porque o Werther vai saber de antemão, antemão, antes de ver a Carlota, que ela já está comprometida com o tal de Alberto. Então, a gente já tem o tema aqui, já antecipado, ou seja, é um amor impossível, o Werther sabe disso antes de ver a Carlota. Só que ele vai olhar a Carlota, vai dizer isso aqui que ele nos disse, né, que é um anjo, uma perfeição, e ele vai acabar se apaixonando loucamente pela Carlota, tá? Então, reparem que a amiga do Werther diz, Werther, tu vai conhecer uma bela moça, fiquem atentos, e não vos apaixoneis por ela, acrescentou a prima. Sabe por quê? Aí, mas por quê? Perguntou o Werther. Porque ela já está destinada a um grande rapaz, a quem a morte do pai obrigou a viajar para pôr em ordem seus negócios e tomar posse de uma herança bastante significativa. Então, reparem, o Werther já sabe de antemão que ele vai conhecer uma mulher linda, que é a Carlota, que não é para se apaixonar por ela, porque ela já está comprometida com um rapaz, que é o Alberto, em que, inclusive, está ganhando uma herança significativa, ou seja, rico. Ou seja, não vai que tu não vai ganhar. Certo? É basicamente isso que já estão dizendo para o Werther aqui de antemão. Então, a gente já tem antecipação aqui do tema, do livro O Amor Impossível, e esse amor impossível virando, basicamente, indo às raias da loucura do Werther aqui, e ele acaba cometendo suicídio. Tá? Bom, e agora, vamos lá, né? Werther diz, uma moça de bela afeição, que é a Carlota, estatura mediana, que usava um vestido branco simples, com laços de um vermelho pálido nos braços e no peito. Reparem que ele faz uma descrição da Carlota, nos mínimos detalhes, todos os detalhes de vestido, de laço, sabe? Ele passa o olhar ali, o scanner, né? E vê tudo o que tem para ver na Carlota, os mínimos detalhes, porque a partir de agora ele se apaixonou por ela. e lembrar, né? A Carlota tem os seus irmãos ali, é uma mulher querida, é leitora também, ela gosta de ler romances, o Werther até fica curioso, né? Querendo saber que tipo de romance ela lê e tal, e tem até uma brincadeira, porque o Guilherme, até em nota de rodapé, diz que não vai revelar quais são os livros, né? Que a Carlota lê, vai suprimir esse trecho da carta e tudo mais. Então, aqui aparece também muito nas notas de rodapé, aquela questão toda do Guilherme nos mostrando que sim, ele é o editor, ele tem muito material em mãos, só que ele não pode colocar tudo, ele está ali cortando, fazendo, né? Nos moldes para transformar num livro, tá? E o Werther, de novo, né? Ele olha para ela, olha os lábios, fica fascinado. E aí nós temos esse baile, como está dizendo, né? Então, tem ali o pessoal dançando e o que o Werther diz? Era preciso ver Carlota bailar. Convidei a Carlota para a segunda contradança e ela me aceitou para a terceira. Então, ele dança com ela, já tem um certo contato, de certo modo, né? Com ela ali de mãos e tudo mais. E o Werther diz, nunca me senti tão solto, já nem mais humano era. Reparem já onde é que está a fantasia do Werther, já nem mais humano era. ter nos braços a mais encantadora das criaturas. Só que qual é o problema? Estão dançando ali e aí aparece uma outra mulher e meio que aponta para a Carlota, tipo, só um pouquinho, né? Não esquece o Alberto. Ela olha para a Carlota sorrir, levanta um dedo ameaçador e pronuncia duas vezes o nome de Alberto ao cruzar. Ou seja, reparem, né? Werther está dançando com a Carlota, passa uma mulher, levanta o dedo, ameaça a Carlota, diz, ó, Alberto, ó, Alberto, né? E o Werther já fica, opa, quem é esse Alberto? Né? Mas, ele não precisa nem pensar nisso, porque, lembra, né? Antes aqui, se a gente for voltar um slide, lembrem o que que diz ali a amiga do Werther, ela já está destinada a um galante rapaz que está viajando para pegar a posse da herança, certo? E aí, eles se separam na dança, e aí a Carlota vai dizer, Alberto é um bom homem com o qual o Werther poder-se ia dizer estou comprometida. Lembrando, não é novidade para o Werther, ele já sabia, só que agora essa informação vem da boca da própria Carlota, vinha da boca de um terceiro antes, como se, sabe, não tivesse muito crédito, agora vem da própria boca da Carlota e aí isso machuca profundamente aqui o coração do Werther, tá? Bom, e agora começa esse detalhe do Werther ir para o quarto dele, dormir, se agitar, aquela coisa toda de pensar na Carlota, sonhar com ela e no outro dia visitá-la. Deixei-a pedindo licença para tornar a vê-la nesse mesmo dia, ela consentiu e eu fui. Reparem que o Werther pede, né, Carlota, posso te visitar? Pode, então tá. E agora, talvez, né, seja a pior coisa que vai acontecer para o Werther, né, porque esse amor aqui para o Werther não correspondido até então, né, então a gente vê que é um amor que não vai ser correspondido, ela é comprometida, mas está levando o Werther agora a mudar hábitos, a levantar cedo, a ser feliz, a se agitar, a ler o Homero, aquelas palavras todas ali entrando no coração dele, né. Bom, diz o Werther, fui, Guilherme, na semana passada visitar com ela, com a Carlota, o pastor de santo, um lugarejo situado na montanha. Então, como o Werther também é uma pessoa relativamente nova ali, o que ele está fazendo? Ele está indo atrás dos lugares, conhecendo pessoas novas, tá, e aí o Werther vai conhecer um casal, é um casal ali, o Schmidt e a Frederica. Então, é um casal, né, os namoradinhos ali, tudo mais, estão ali com o pastor também, com a Carlota, e eles começam a conversar sobre felicidade, tristeza, né, só que eles estão numa região muito simples, e o que o pastor diz? A gente do campo não conhece o mau humor, ou seja, não há lugar ali para mau humor, estão sempre bem, felizes e tudo mais, nesse contato muito próximo com a natureza, tá, e aí o Werther começa a conversar com esse Schmidt, né, o namorado da Frederica, e começa a conversar sobre exatamente isso, bom humor, mau humor, e o Werther começa a largar, assim, argumentos muito profundos, o Werther incendeia sempre as discussões muito sentimental, e qual é a reação da Carlota? A Carlota já vê nele um perigo, ou seja, sempre incendiar argumentos, sempre colocar o coração em primeiro lugar, então, o que vai fazer a Carlota? Já vai criticar o Werther, né, por sempre ser um cara emotivo, ela, a Carlota, me ralhou no caminho por botar tanto fogo nas coisas, das quais eu tomava parte, fazendo-me ver que isso acabaria comigo, reparem que é outra espécie de antecipação, né, ou seja, o que que há de acabar com o Werther? Exatamente o excesso, exatamente o fogo, exatamente essa questão de incendiar as coisas, os argumentos, tudo muito sentimental, né, bom, tínhamos ido a Van Rijn, essa pequena vila aqui, né, e qual é a fixação do Werther? Vi a Carlota, eu sou um doido, Guilherme, perdoa-me, tinha de vê-los esses olhos, esses olhos da Carlota, busquei os olhos da Carlota, ah, eles passeavam de um rosto ao outro, mas a mim, a mim, a mim, o único que estava ali só por causa dela, eles não se dirigiam, então o Werther aqui mostrando, né, pô, tipo, tá apavorado a partir de agora porque a Carlota não olhou pra ele e ele procurando os olhos da Carlota por todos os cantos ali, tá, bom, agora é uma cena importante, né, porque reparem o que diz aqui o nosso Werther, não faz muito tempo alguém me perguntou se Oceã me agradava, então aqui a gente já tem a primeira vez a referência às canções de Oceã e aqui, claro, Oceã foi um herói, um herói da Irlanda lá do século 3, muito tempo atrás, né, e ele é citado aqui porque depois vai ser importante essa questão aqui de intertextualidade com esse personagem aqui, essa questão de intertextualidade com a questão do suicídio, tá, porque o Werther inclusive vai traduzir alguns, né, versos aqui de Oceã. Bom, continuo o Werther, não, não me engano, leio em seus olhos negros, ou seja, eu leio nos olhos negros de Carlota o sincero interesse que tem por mim e por meu destino. Bom, a gente sabe que a Carlota é uma pessoa muito querida, que ela pergunta pelo Werther ali, né, o que que ele vai fazer, qual é que é a vida dele ali, o que que ele tá pensando, tá, só que o Werther tá perguntando, pô, ela é uma pessoa interessada, claro, porque ela é muito educada, mas o que que o Werther diz e dizer que ela me ama? Me ama? Não, né, todavia quando ela fala do seu noivo Alberto com tanto calor, com tanto amor. Bom, então o Werther aqui já confundindo as questões, né, ou seja, o fato de ela ser querida não significa que ela está afim dele ali, né, ó, ó, aquele ó, aquela interjeição bem subjetiva, bem sentimental, né, bem profunda, como o sangue corre quente em minhas veias quando os meus dedos tocam os dela por acaso, quando está falando e põe a sua mão na minha, então reparem, né, que esse simples tocar, que não é uma coisa que a Carlota tá pensando e tudo mais, acontece ali, é uma forma meio espontânea, às vezes cai, né, a mão dela na mão do Werther, os pés se encontram e pro Werther tudo aquilo ali é a melhor coisa do mundo, ou seja, tocar naquele ser angelical, o símbolo da perfeição, a mais linda criatura do mundo, porque ele está amplamente apaixonado, mas lembrando, né, ela está comprometida com o Alberto. Então, o que que pensa o Werther? Eu não vou passar do ponto, eu não vou agarrar, não vou fazer isso aí, não, não vou fazer, tá, por quê? Porque ela é sagrada pra mim. Guilherme, o que é o mundo para o nosso coração sem amor? E aí a gente vai ver, né, que o Werther em alguns momentos ele não consegue ver, claro, todo dia a Carlota, mas quando há de vê-la é aquela felicidade, ó, vou vê-la, exclamo pela manhã quando desperto e já não tenho qualquer outro desejo para todo aquele dia a não ser ver Carlota. Então, reparem a alma totalmente apaixonada aqui do Werther e eu vou estar sempre repetindo isso aí, né, para vocês colocarem bem em jogo essa questão de um amor extremo, de um amor hiperbórico, exagerado, incendiado do Werther, tá? Bom, o Guilherme, ele está recebendo as cartas do Werther, tá? E o Guilherme começa a conselhar o Werther a partir com o embaixador, a conseguir um emprego e tudo mais, só que o Werther não quer. De certo modo, a gente vê, né, que o Guilherme está vendo que o Werther está querendo se meter num lugar, numa paixão que não vai ter fruto, tá? E o Werther responde, então, aqui para o Guilherme, não me agrada, Guilherme, o fato de estar subordinado a ninguém. Minha mãe gostaria de me ver em atividade, diz isto. tu, então, a gente fica sabendo, claro, né, pelo discurso indireto aqui, que o Guilherme está dizendo, tua mãe está preocupada contigo, quer que tu consiga um emprego, se veja em atividade, e por tabela, a gente já tem também aqui a ideia do Guilherme, vendo que, pô, largue esse amor, né, vai fazer outra coisa, vai procurar alguém que não seja comprometido. Bom, o que o Werther pensa? Sempre encontro uma razão irresistível para ir vê-la, ver Carlota, e antes de me dar por conta, estou ao pé dela. Então, aquele desejo sempre vivo de ver a Carlota. Bom, e agora, vem uma tristeza para o Werther, porque lembrem, né, que o Alberto estava fora, para lá, pelas tantas cuidades e questões de herança lá do pai que morreu, e agora, reparem que diz o Werther, Alberto chegou e eu vou partir. Insuportável vê-lo dono de tanta perfeição ante as minhas próprias barbas. Basta, Guilherme, o noivo chegou. O Alberto é um homem honesto e bom que merece toda a simpatia. Felizmente, eu não estava presente à sua chegada. Meu coração se despedaria, né, despedaçaria, na verdade, se por acaso eu visse o Alberto chegando e dando um beijo na Carlota, por exemplo. Então, aqui, o Werther depois diz que vai conhecer, então, o Alberto. Vê que ele é um cara comedido, que não beijou a Carlota na presença do Werther, tá? Basta o respeito que ele manifesta pela Carlota para me forçar a gostar dele, Alberto. É homem sensível e reconhece o valor de Carlota. Parece pouco sujeito a maus humores. Então, reparem que ele já vai pintando aqui uma espécie, assim, de retrato do Alberto, né? Um cara generoso, querido com a Carlota, comedido, de respeito, de bom humor, ou seja, basicamente olhando também como uma espécie de um ser superior ali. E aí, qual é o resultado disso? Quando chego a Carlota e encontro Alberto sentado junto a ela no jardim sob o caramanchão e já não posso seguir adiante e fico doido, varrido. E aí, então, é o fim do mundo exatamente para o Werther que conheceu a Carlota. antes de conhecer a Carlota já sabia que ela era comprometida, ou seja, pode olhar para qualquer mulher dali, menos para a Carlota que ela é comprometida e ele continuou, ele se apaixonou pela Carlota, dançou com ela, conversou com ela e tudo mais e não tinha o Alberto ainda. O Alberto estava em viagem, agora voltou o Alberto. Então, para o Werther ver ela com o Alberto é a pior coisa do mundo, tanto é que ele espera o Alberto sair para ver a Carlota. Que alegria quando a encontro só. Bom, agora, reparem que o Werther está entrando em aspectos agora mais profundos, digamos assim, de sentimento e vê que o Guilherme está em dúvida. A gente vê que o Guilherme está meio que dizendo larga fora disso aí que vai dar problema. Então, reparem que o Werther vai agora reproduzir as palavras do Guilherme. Ou tens alguma esperança em relação a Carlota ou não tens? Diz tu, amigo Guilherme, tá? E aí, a gente nota então a preocupação do Guilherme exatamente por isso aí. Por que que tu vai apostar num amor que é impossível, tá? E agora também uma cena importante, porque a gente fica sabendo, né, que o Werther, tá? Ele não só escreve para o Guilherme, ele também tem um diário ali, tá? Então, além das cartas que ele escreve para o Guilherme, a gente sabe que ele vai ter também coisas sentimentais, referências a Carlota nesse diário, ó. À noite, meu diário. À noite, escrevo no meu diário que abandonei há algum tempo que voltou agora a cair-me em mãos. Porque agora ele tem um tema para escrever, né? É a questão toda envolvendo Carlota, tá? E o honrado Alberto, então, que não perturba minha felicidade com nenhuma nota de mau humor, que me acolhe tão cordialmente para quem eu sou depois de Carlota é o que ele mais estima no mundo. Então, reparem aqui, né? O Alberto, de novo, qualificado sempre positivamente. É um cara de bom humor, um grande anfitrião, recebe o Werther, gosta do Werther, tá? E aí, reparem que os dois, né? O Werther e o Alberto conversam, e conversam sobre quem? Sobre Carlota. E o que o Alberto acaba falando? Quando me fala da respeitável mãe de Carlota, quando o Alberto me fala da respeitável mãe de Carlota, o Alberto me contou uma história, me conta como ela, a mãe de Carlota, em seu leito de morte, entregou sua filha a Carlota, a casa e as crianças, os irmãos da Carlota, recomendando Carlota a ele próprio. Então, a gente vê, que antes da mãe da Carlota morrer, ela chega no Alberto e diz, Alberto, case com minha filha, cuide dos meus filhos aqui e tudo mais, né? E essa história que o Alberto conta, o Werther está derramando lágrimas ali, né? Alberto vai ficar aqui e aqui vai obter da corte, onde é muito bem visto, um emprego cujo rendimento é bastante razoável. Então, mais qualificativos aqui para o Alberto, ou seja, né? O Alberto é bem visto, tem um círculo bom de relações, ali de amizade, vai ter, já ganhou uma herança, agora vai ter o emprego com rendimento bom, tá? Ou seja, o Alberto cheio de qualidades, ou seja, um adversário basicamente muito superior ao Werther ali. O Werther diz, não há dúvida de que Alberto é o melhor homem da face da terra. Bom, agora a gente vai entrar numa cena importante, tá? O Werther chega e diz para o Alberto, Alberto, eu vi as tuas pistolas, armas, e tu me empresta para a viagem? E o Alberto diz, por mim, pode, tá? Pode usar a hora que tu quiser, tá? Só que tem um detalhe, o Alberto vai dizer, as minhas armas não estão carregadas porque eu não estou mais usando, tá? E agora, reparem o que que o Werther vai fazer, ele pega uma pistola do Alberto e vai simular um suicídio. E aqui, basicamente, é uma prolépse, uma antecipação do que há de vir futuramente, tá? Reparem o que que faz o Werther, ele pega a pistola, lembrando, ela está descarregada. O Alberto diz que, como não está mais usando, está descarregada. Reparem o que que o Werther faz, cair em devaneios, empunhando a pistola com gesto solene e apertando a boca do cano contra a testa sobre o olho direito. Reparem essa cena, que depois vai ser igual ao suicídio do Werther. Sobre o olho direito, ele simula, então, tá? Que está ali cometendo um suicídio. Só que, o que que faz o Alberto? O Alberto fica irritado com isso. O Alberto tira a arma do Werther, tá? Censura o Werther, diz que isso não é coisa que se faz e tudo mais, e o Werther tenta até dizer, não, mas só porque ela não está carregada, né? Mesmo assim, que significa isso? Diz o Alberto. Não posso compreender como um homem poderá ser tão louco a ponto de se estourar os próprios miolos. Só o ato de pensar em suicídio me cita a repugnância. E aí, a gente vai ter agora duas pessoas bem articuladas, discutindo, conversando, apresentando pontos de vista sobre o que? Sobre suicídio, tá? E aqui, a gente já tem de antemão qual é o ponto de vista do Alberto. Para o Alberto, o suicídio é um ato contra a honra, é um ato criminoso, só que o Werther chega e diz, o Werther relativiza, né? Só um pouquinho. Mesmo aí, algumas exceções. O homem que, para livrar a si e aos seus de morrer de fome, vai e comete um roubo, merece compaixão ou merece castigo? E aí, o Alberto diz, não, só um pouquinho, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não são a mesma coisa, né? E aí, o que o Alberto diz? Por que um homem que se deixa arrastar por uma paixão violenta perde a faculdade de refletir e deve ser considerado como um ébrio, como um demente? Só que o Werther, repara então o ponto de vista do Alberto, né? É um ato que atenta contra a honra, um ato criminoso, um ato de fraqueza, o suicídio, é como se a pessoa estivesse ali como sendo um bêbado, um demente, só que o Werther pensa sempre ao contrário, o Werther diz, não, 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 enfim, o suicídio não é bem assim, e o que diz o Alberto? Werther, tu exageras tudo, e por certo cometes pelo menos o erro de aceitar o suicídio, que é do que estamos falando agora, ou seja, não vem com outros exemplos, como se fosse uma grande ação, quando não é nada mais do que uma simples fraqueza do ser humano o suicídio, tá? Então, o que o Alberto está dizendo? O suicídio, basicamente, é coisa para covarde, né? Pois, para ser sincero, é mais fácil morrer do que suportar com firmeza uma vida de tormentos, ou seja, é muito fácil daí cometer o suicídio, se tu está mal, tu não consegue enfrentar a vida, tá? Então, de novo, né? Para o Alberto, para o Alberto, suicídio é fraqueza, é ato criminoso, e o Werther, ele se irrita, enfim, tenta até buscar um exemplo, ou outro agora, ele diz assim, ah, uma mulher lá que encontraram afogada, era uma mulher que, muito boa, trabalhadora, começou a se interessar por festas, por homens, até que enfim, ela encontra um homem, no qual funda todas as suas esperanças, pelo qual esquece o mundo que a rodeia, ou seja, uma mulher que simplesmente se apaixona perdidamente por um homem, só que esse homem abandonou ela, ou seja, nenhuma perspectiva, nenhum consolo, nenhum vesumbre de esperança, porque abandonou ela, o único por quem, e em quem ela sentia viver, e aí ela se sentiu abandonada, sozinha, e cometeu suicídio, reparem que, basicamente, aqui o Werther ilustra agora, o tema, com o amor impossível, uma pessoa que se apaixonou por outra, não foi correspondida, e ela cometeu suicídio, algo que a gente vai ver, no Werther depois, olha o exemplo que o Werther dá, e aí o Alberto diz, ah, mas isso aí é uma mulher que é ingênua, certo? Uma mulher fraca, uma mulher ingênua, só vem a afirmar a minha tese, tá? Bom, termino o assunto sobre suicídio, mas lembrando que ele é importantíssimo, por quê? Porque ele deixou bem claro aqui, o ponto de vista dos dois sobre o assunto, para o Alberto, suicídio é um ato de fraqueza, um ato criminoso, um ato covarde, para o Werther, não. E repare o que diz ali, é tão raro duas pessoas se entenderem neste mundo, por quê? Porque a gente sabe que toda opinião também é uma vaidade, ou seja, se eu emito uma opinião e a pessoa concorda comigo, não se trata só de uma opinião, se trata também de uma vaidade, ou seja, o meu pensamento sendo seguido por outros, né? E aí ninguém gosta de, né, ter uma pessoa que diga não, e aí a gente vê, né, que é tão raro duas pessoas se entenderem nesse mundo. Bom, passamos por um, uma parte importantíssima do livro, certo? Pontos de vista sobre o suicídio. E também antecipações já, né, prolépsis sobre o que vai acontecer aí, tá? Neste mundo, diz o Werther, não há coisa mais necessária ao homem do que o amor, e sinto o amor em Carlota. E aí o Werther diz que não quer mais fazer nada, não quer ler nada, não quer desenhar, a arte abandonou ele, diz que até tentou fazer um esboço de desenho da Carlota, não ficou legal, né? E aquela questão da Carlota que não quer ele, e muitas vezes invejo a sorte de Alberto, e penso que me sentiria feliz se eu estivesse em seu lugar. O ministro há muito manifesto afeto por mim, e muitas vezes me aconselhou a culpar-me qualquer emprego. Bom, o Werther aqui começa a invejar a sorte do Alberto, porque o Alberto está ali com a Carlota, né, o comprometido da Carlota, e também agora tem essas propostas de emprego para o Werther, só que o Werther meio que desiste, né, porque ele pensa na Carlota. Hoje é o meu aniversário, reparem, 28 de agosto, por curiosidade, é o aniversário do Goethe, e era o aniversário do verdadeiro marido da Charlotte da Carlota, o Christian Kestner. Então aqui reparem que tem também essa questão de curiosidade e coincidência, porque vai ser o aniversário também do Werther, tá? Então reparem o que diz o Werther. Hoje é o dia do meu aniversário, e logo de manhã eu recebi um presentinho de Alberto. O que o Alberto mandou, tá? Um livro, havia também o pequeno Homero de Wettstein, e ele recebeu um laço, um laço da Carlota. Reparem, o Alberto mandou um laço da Carlota, que foi exatamente o que ela usou bem no dia que o Werther conheceu ela. O Werther não está nem ali para o livro, ele pega o laço, que é exatamente da Carlota, e começa a beijar. Beijo este laço mil vezes. E aí ele começa, ó. Desgraçado, não serás um louco? Não te enganarás a ti próprio? O que é que esperas dessa paixão frenética infinita? Reparem, né, que são dúvidas aqui do Guilherme. O Guilherme é conselhando, tipo, sai daí, né? Ó, Guilherme, eu vou até onde o coração me leva. Quando a melancolia volta a me vencer, tenho de me afastar dali, tenho de ir embora. E aqui reparem que a gente já tem uma espécie também de prenúncio de suicídio. Ó o que diz o Werther, adeus. Guilherme, eu não vejo outro fim para essa desgraça que não o túmulo. Então reparem aqui essa exacerbação gigantesca dos sentimentos, né? Essa questão de desvendar tudo o que tu tá sentindo aqui dentro, que é característica do movimento romântico, claro, em oposição àquele mundo que era do neoclassicismo, aquele mundo mais racional. Bom, reparem o que o Werther diz, né? Há duas semanas medito no projeto de deixar Carlota. Ou seja, parti, arrumar emprego, saí de perto da Carlota. Tenho de partir. Ela está uma vez na cidade em casa de uma amiga. E o Alberto? Ai, tenho que partir. Tá? Então reparem que não quer nem falar do Alberto ali, né? Que noite, Guilherme, que noite, eu superei tudo. Não voltarei mais a ver Carlota. Alberto prometeu estar no jardim com Carlota logo depois de cear. Corria ao encontro dela, peguei-lhe a mão, a tremer e beijei-a. Reparem que, mesmo na presença do Alberto, o Werther vai ali, pega a mão da Carlota, dá um beijo, os três se sentam ali, né? O Werther está anunciando, então, que vai partir. A Carlota quer saber se vai voltar a ver o Werther. E não é a melhor questão ela fazer uma pergunta dessas com um coração extremamente incendiado, apaixonado, né? E o Werther já, opa, Carlota, sim, nós haveremos de nos reencontrar. Aqui e lá, nos haveremos de nos reencontrar, sim, né? E a Carlota ali, eles começam a contar histórias, o Werther já sabia pelo Alberto, né? A história da morte da mãe da Carlota, a Carlota falando, né? Agora é a Carlota que fala isso aí, como a mãe morreu, a mãe pediu, né? Para a Carlota ser ali a mãe das crianças, ou seja, a mãe dos irmãos, dos próprios irmãos e tudo mais. A mãe recomendando, né? O Alberto para marido. E aí, o que que diz o Werther? Ele está se despedindo, né? Adeus Carlota, adeus Alberto, mas tornaremos a nos ver. Olha que importante essa cena, né? Nos tornaremos a ver. Bom, então a gente fecha a primeira parte, fazendo um resumo, né? Do Werther, se mudando para uma cidadezinha, mantendo contato a partir de cartas com o Guilherme, indo em busca da herança da mãe, tem também uma espécie de ocupação e atividade ali, conhece a Carlota, já sabe de antemão que ela é comprometida com o Alberto, um cara muito bom, ele se apaixona loucamente por ela, e agora, como está nessa tônica do amor impossível, ele resolve fazer um distanciamento, mas essas últimas palavras da Carlota, basicamente meio que provocam de novo o coração do Werther, ou seja, tu vai viajar, mas a gente ainda há de se ver, sim. Entramos na segunda parte, agora a gente vai ver como é que foi essa mudança do Werther, ó, chegamos aqui ontem, o embaixador está indisposto e quer ficar por alguns dias, paciência, tudo haverá de melhorar. E o Werther agora pensa que ali agora é um mundo novo, está na solidão de novo, tem que arranjar novas amizades, né? Está se adaptando, começo a me sentir na medida do possível, razoavelmente bem por aqui, conheci o Conde C, e esse Conde aí é uma espécie de, em primeiro momento, um amigo do Werther, só que o Werther não gosta muito do embaixador, reparem, o embaixador me causa muitos dissabores, então aqui a gente vai ter um outro Werther agora, porque ele está ativo, está trabalhando, está cuidando de outros assuntos que não sejam, obviamente, a Carlota, tá? Mas reparem que isso é só temporário, tá? Porque depois ela vai retomar a questão da Carlota, tá? E ele ali de novo, né? Dizendo, pô, é um saco ter que estar trabalhando com o embaixador, é um martírio ter de trabalhar com um homem assim, a confiança do Conde C é a única coisa que compensa, tá? Então o Werther está sempre do lado desse Conde C, só que ao mesmo tempo o embaixador não gosta disso. E o Werther está ali, mal no amor, mal também com a vida ativa, com o emprego dele, tá? E dele a se queixar. O que mais me veste são essas fatais relações burguesas, né? Societárias, essas diferenças e tudo mais, que o Werther já nos tinha dito antes que não gostava disso, lá no começo, tá? Essa questão toda dos poderosos, não manter contato com o populacho, com o povo ali. E agora ele está vivendo numa camada mais alta ali, trabalhando, e ele vai ver isso agora na pele, né? Então o que ele vai dizer? Ele vai falar um pouquinho, criticar essa questão toda das aparências, a questão do poder, da divisão. Ó, se mostram incapazes de ver que o lugar é a coisa menos importante, e que aquele que ocupa o primeiro lugar, raras vezes desempenha o papel principal. Quantos reis são governados por seus ministros, e quantos ministros são governados por seus secretários, tá? Bom, e aí como eu falei, né? É só uma questão de tempo. O Werther não resiste e acaba escrevendo pra quem? Pra Carlota. Tenho de vós escrever, querida Carlota, eu tenho de, tá? Ou seja, né? Ele diz que o coração está pedindo. Bebendo desta solidão, vós, Carlota, fostes o meu primeiro pensamento. Traz de volta aquele momento feliz. E aí ele está, né? Se despedindo na carta, e reparem o que ele diz aqui, ó. adeus, Alberto está junto de vós, Carlota? E se está junto de que maneira? Deus me perdoe esta pergunta. Então aqui de novo, ele quer saber da Carlota, escrever pra ela, mas também já pergunta coisas mais íntimas e tudo mais, né? Então parece que ele está sempre querendo botar a prova o coração aqui. Ou também, tentando entender, né? Se a Carlota realmente ama ou se é uma brecha pra um possível investimento maior. Receio que o embaixador e eu não fiquemos por muito tempo de acordo. Este homem é absolutamente insuportável, tá? E aí o Werther diz, né? Que quase brigaram, tá? O Werther quase pediu demissão, não está gostando aqui, tá? Bom, e agora? O Werther fica sabendo de uma notícia terrível. Alberto vai se casar com a Carlota. E claro que o Werther fica aqui extremamente chocado. Agradeço-te, Alberto, o fato de tê-lhes me enganado. Esperava a participação que devia informar-me o dia do vosso casamento. E eles se casaram. O Werther nem ficou sabendo, agora está sabendo. E prometer a mim mesmo arrancar da parede com solenidade o retrato de Carlota quando isso acontecesse. E enterrá-lo no meio de outros papéis. Ou seja, o que o Werther prometeu? Bom, no dia em que o Werther anunciar casamento, eu rasgo o retrato da Carlota. Só que o Werther se casou e o Werther não soube. Então, o que o Werther está dizendo? Olha aqui a imagem dela ainda aqui. A imagem dela ainda aqui porque eu nem soube que tu se casou. E a gente fica pensando, bom, então o Werther a partir de agora, ela casada, ele vai se despedir dessa paixão. Será? Alberto, adeus, adeus, anjo do céu, Carlota, adeus, Carlota. Bom, então aqui parece dar a entender que o Werther, bom, agora não tem mais o que fazer, ela está casada, não tem mais o que fazer. Antes ela era comprometida com ele, mas não casada, agora está casada. O que é que há de fazer? Adeus, 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 bom, mas isso também é temporário. O que vai acontecer? Que o Werther acaba dizendo para o Guilherme que foi no jantar. Toda a sociedade reunida, o salão foi se enchendo, chegou o barão de F, só que o Werther vê que ele está em uma condição muito baixa, ele é um subordinado, então ele não deve ficar nesse jantar. Aí o conde chega para ele e diz, a sociedade, segundo me parece, Werther, não vos vê aqui com prazer e o Werther sente isso, as pessoas olhando para ele e tudo mais e o que ele faz? Ele se retira, ou seja, ninguém queria ele ali. E ele sente isso, sente isso como uma espécie de ofensa e ele diz, pedi a minha demissão à corte, espero que ela seja aceita. E aí ele chega e diz, Guilherme, mil desculpas, eu não te contei, eu pedi demissão e agora estou te contando isso. e não fale nada contra, é uma coisa que eu sinto que eu deveria pedir e tudo mais, e já prepara a minha mãe, por favor, que a minha mãe vai sentir. Por isso, tratai de dourar a pílula à minha mãe, ou seja, vai falando com ela na manha, porque eu imagino ela ver o filho acabar assim, então de repente com uma carreira que se afigurava boa, ela vai ficar muito braba. Bom, aqui nós temos uma notícia dezenove de abril, agradeço-te, Guilherme, as tuas duas cartas, mas é coisa feita, a demissão chegou. Então reparem aqui que a gente já depreende, duas cartas que o Guilherme mandou, claro que são cartas dizendo para o Werther, Werther, não comete essa burrada, para que você vai pedir demissão e tudo mais, não faça isso, e aí o Werther diz, parto amanhã, Guilherme, e como a minha terra natal fica afastada no caminho apenas seis milhas, eu quero tornar a ver a minha terra natal, a Deus Guilherme terá as novas da minha viagem. Então reparem, que agora nós temos um momento legal também, um momento nostálgico do Werther, porque ele vai aguçar as lembranças da infância, ele está passando ali pela terra natal dele, fiz viagem aos lugares que me viram nascer, lugar que era o termo dos meus passeios durante a infância, saldei os jardins e as casinhas que reconheciam, uma cena muito bonita assim de nostalgia, de lembrança, ele vê ali que onde era a escola já não é mais a escola, e aí o que acontece? Digas o que quiseres, Guilherme, eu não posso permanecer aqui por mais tempo, o que fazer aqui começo a me aborrecer. Só que de novo, o que o Werther não esqueceu? A Carlota. Quero apenas aproximar-me de Carlota. E aqui reparem que o Werther, ele está se queixando de que o Alberto é marido da Carlota. Corre-me um arrepio pelo corpo todo, Guilherme, quando Alberto abraça o seu corpo esbelto. Ou seja, aquela questão toda de que mesmo sendo o marido abraçando a Carlota, o Werther não consegue engolir isso aí, tá? E o que ele diz? Ela, Carlota, teria sido mais feliz comigo do que com ele, Alberto. Ele não é o homem capaz de satisfazer melhor os desejos daquele coração. Uma certa falta de sensibilidade. É verdade que ele a ama com toda a sua alma. Reparem que antes, o Alberto, ele estava caracterizado assim como um ser superior, tá? Ser extremamente superior. só que se a gente fosse olhar, basicamente o Werther estava dizendo que o Alberto é um adversário superior. Só que onde é que talvez o Werther diga que consiga estar acima do Alberto na sensibilidade? Ou seja, nas questões mais do coração, já que o Werther incendeia tudo, tá? Apesar de dizer, né? Ele sabe que o Alberto ama a Carlota. Bom, qual é o desejo que o Werther expressa agora? Quando me perco assim em sonhos, não posso expulsar esta ideia. Ora, e se Alberto morresse e deixasse caminho livre para mim, né? Às vezes, não posso compreender como um outro pode amar Carlota. Bom, agora, né, o Werther chega a Van Rijn e acorda em um detalhe importante. Ele conhece um rapaz, tá? Que era empregado de uma casa. pedi notícias dele a Polk e Van Rijn. Disseram-me que tinha sido expulso da casa onde estava. Então, reparem, o Werther vai conversar com um rapaz que foi expulso da casa onde ele trabalhava. Por quê? Porque esse rapaz foi expulso da casa onde trabalhava porque ele se apaixonou pela dona da casa. De novo, o amor aqui. Ele se apaixonou pela dona da casa. e como ele não foi retribuído pela dona da casa ele tentou agarrá-la à força. A dona da casa defendeu-se até surgir o irmão que há muito odiava o rapaz e há tempo queria vê-lo longe de casa. E aí ele foi expulso, tá? E aí reparem, né, que o Werther fica sabendo dessa história de um rapaz que era empregado de uma casa que se apaixonou pela dona da casa tentou agarrar a dona da casa foi expulso ou seja, ele passou dos limites na questão do amor, tá? Ele foi tocar, né? E ele pensa, né, pô, isso aí esse amor essa fidelidade essa paixão não é, pois uma ficção do poeta é vida real ela vive ela existe esses exageros amorosos, tá? Então, tipo ele tá olhando pra ele e dizendo não sou só eu o exagerado que incendeia não, isso aí é vida não é literatura e o que que faz o Werther aqui? O Werther tá mandando uma carta pro Guilherme pro Guilherme prestar atenção pra essa história porque basicamente é a mesma história que o Werther pode estar vivendo ali Lê meu querido amigo Guilherme considera que essa também é a história do teu amigo aqui, o Werther sim, eis o que me aconteceu, eis o que me espera então reparem, né o que que o Werther tá dizendo que talvez possa passar dos limites com a Carlota e não tenho a metade da bravura a metade da coragem deste pobre desgraçado que por amor foi lá e agarrou certo? por amor foi lá e fez bom o Werther tá fora tá então o que acontece né o Werther ele vai sair um pouco pra se demorar pra negócios e agora tá o o Werther tá se aproximando da Carlota de novo e a Carlota mandou um bilhete pro Alberto reparem qual é o bilhete que a Carlota que a Carlota mandou caríssimo ela só não botou o nome do Alberto né mas caríssimo meu querido venho mais cedo que puderes espero te com mil alegrias o Werther lê esse bilhete e começa a ficar feliz tá e a Carlota claro pergunta Werther porque tu tá feliz assim né e o que que o Werther diz eu pude supor por um momento que esse bilhete era dirigido a mim então reparem o Werther ele tá sempre ali na pressão sempre deixando claro né pra Carlota principalmente agora né que ele tá afim dela né enfim a Carlota meio que não respondeu ficou meio desgostosa ali outra cena importante agora tá bom o Werther quando ele conheceu a Carlota ele tava com uma casaca azul só que ele diz ah ela já tava velha e tudo mais né só que isso ficou na memória dele porque lembra que ele ganhou o laço da primeira dança com ela lá e tudo mais né o presente aniversário e o que que vai fazer o Werther ele manda fazer uma uma casaca azul nova tá e reparem as roupas do Werther aqui ó mandei fazer outra casaca perfeitamente igual a primeira com gola e adornos além de um colete amarelo e um calção amarelo do mesmo pano dos que havia usado naquele dia porque essa vestimenta aqui tá se a gente for lembrar lá no começo que eu falei pra vocês que foi baseado numa história real né o amigo do Goethe o Cal Jerusalém quando cometeu o suicídio ele foi encontrado exatamente com essas mesmas roupas com essas cores aí a casaca azul o colete amarelo a calça amarela tá e muitos jovens que acabaram cometendo suicídio liam esse romance né e tudo mais se viam na situação do Werther também cometiam suicídio usando essa roupa certo bom o Werther agora legal essa cena né ele vai pro quarto da Carlota começa a beijar a mão dela ali e tudo mais e na mesma hora entra o que ó um canário voou do espelho e posou-lhe sobre o ombro o ombro da Carlota e aí a Carlota começa a dizer pro Werther Werther nem sabe esse canarinho aqui dá beijos né e tudo mais e ela faz o biquinho e o canarinho dá beijo na Carlota e o que que faz a Carlota faz o passarinho também beijar o Werther e reparem o que que pensou o Werther o biquinho passou dos lábios de Carlota aos meus lábios e reparem que pode até ser uma algo mais simples mas tudo incendeia o Werther e novamente reacende aquela paixão louca né com essa proximidade esse pensamento essa fantasia do Werther ó não devia incendiar a minha imaginação com aqueles quadros de inocência e de felicidade celeste não devia despertar o meu coração do sono ela tem tanta confiança em mim ela sabe o quanto o amo o quanto a amo então aqui o Werther meio que dizendo né pô se ela tá ciente de saber o quanto eu amo ela e o quanto ela tem confiança em mim pra que que ela me provoca pra que que ela incendeia a minha imaginação tá basta me ver os seus olhos negros para que logo me sinta bem e aqui é uma parte que até eu acho legal pra um dia alguém quiser fazer uma questão sobre semântica das reticências lembrando né as reticências é uma pontuação subjetiva muitas vezes ela esconde coisas dá a entender alguma coisa mas tu não diz reparem que aula de uso de reticências o Werther dá ele tá dizendo pro Guilherme ó mas ele não sabe bem como se expressar ele usa reticências ó vê e o que me magoa é que Alberto não parece estar feliz quando ele esperava se estivesse comigo acreditava estar ser não gosto de usar reticências mas aqui agora querido amigo Guilherme não posso exprimir-me de outra maneira então fica aqui né o poder da semântica das reticências aí ó Enem questãozinha pronta viu bom aqui reparem que que o Werther diz o Cian suplantou Homero no meu coração ou seja se lá na primeira parte do livro Homero era o principal livro e se a gente for ver era uma coisa mais sóbria agora na segunda parte quem é que suplanta quem é que tá em primeiro lugar quem é que domina o Werther é o Cian dentro daquela ideia mais de subjetividade de emoção de sentimentalismo de audácia agora tá se pudesses uma vez só apertar Carlota ao peito eu tenho tanta coisa e sem ela tudo se reduz a nada Deus sabe quanto custa ver passar e tornar a passar tanto encanto diante de alguém sem que eu me atreva a pôr a mão nela e agora lembrando lembrando sempre é marca do Werther incendeia exagera tudo reparem o que a Carlota faz ela Carlota censurou meus exageros mas de modo tão amável e lembrando que lá desde o começo a Carlota já tinha visto nisso no Werther essa questão de argumento incendiado e já tinha dito pra ele não ser assim está sempre presente minha alma ela faz de mim o que quiser faz de gato e sapato aqui o Werther tá dizendo né bom claro que o Werther agora volta a se abrir de uma forma muito gigantesca e ele vai chamar a atenção do Guilherme e o Guilherme tá ali aconselhando o Werther agradeço-te Guilherme e o terno interesse que me consagras as boas intenções que emanam dos teus conselhos mas peço-te que fiques calmo deixa-me suportar a crise toda deixa eu conviver com essa crise aqui tá mas repare o melhor amigo ali tá já pensando pô Werther já calma isso não vai ficar legal né bom aqui reparem o Werther sabe que a Carlota é muito boa com ele tá só que o Werther meio que acha que parece que ela tá dando assim tipo corda pro Werther se enforcar nesse amor proibido ó ontem quando me retirei ela estendeu minha mão e disse adeus querido Werther não posso rogar adeus dizendo me dê Carlota porque ela pertence a outro ao Alberto tá só que reparem né o que o Werther nos diz ela Carlota sente que eu sofro ou seja o Werther sabe que ela é consciente né ela é consciente desse amor que o Werther tem por ela tá e agora vocês estão vendo que o Werther tá visitando ela constantemente tá e o amor voltou com muita força o Werther tá sem vontade de fazer nada né ou seja a coisa já tá chegando ao ápice aqui tá bom reparem o que o Werther vê ó vê um homem como o seu trajo indicava um homem de classes inferiores agora é aquele exemplo tá outro exemplo importante tá então reparem né o Werther vê uma pessoa muito simples ali que tá procurando flores só que flores não é primavera é inverno não tem flores tá e aí o Werther começa a conversar com ele e ele diz ó a minha amada é rica e o Werther começa a ver que esse homem tá louco é louco enlouqueceu até que vem a mãe desse homem e diz né Henrique exclamou uma velha que vinha pelo caminho e aí a mãe chama né o filho Henrique e a mãe explica pro Werther ó o filho ele tá louco antes andou louco durante um ano inteiro e teve de ser recorrido ao hospício onde jazia o gemado agora não faz mal a ninguém então antes ficou um louco meio agressivo né agora tá um louco manso ali tá e reparem né o que que o Werther sai pensando esse louco vai a caça de flores no inverno pra dar uma amada que não existe e aí o que que o Werther pensa inveja-te a loucura tu sais cheio de esperanças a correr flores pra tua rainha em pleno inverno onde não tem flor e eu eu saio sem esperança sem objetivo e volto a casa como saí ó meu Deus então reparem que onde o Werther vai também ele acaba encontrando exemplos de amor amor ligado a excesso amor ligado a loucura então esse amor de exagero então o que ele pensa né não sou só eu isso não é ficção isso é vida real realmente bom e o Werther agora visitando a Carlota ele vai conversar com o Alberto e o Alberto vai contar olha só agora que curiosidade o Alberto vai contar pro Werther como é que esse cara enlouqueceu porque eles começam a conversar o Werther diz que conheceu uma pessoa que enlouqueceu e o Alberto vai contar esse rapaz Werther que tu conheceu aí louco ele era secretário em casa do pai de Carlota e uma paixão que ele nasceu pela Carlota e que ele nutriu manteve secreta e por fim revelou fez com que o despedissem do emprego e ele se tornou louco reparem agora o que a gente tem aqui esse homem com quem esse Henrique com quem o Werther conversou que estava ali recorrendo flores para a amada ele se apaixonou nada mais nada menos pela Carlota foi despedido do emprego e ficou louco reparem só o que o Werther diz a Carlota conseguiu enlouquecer uma pessoa está enlouquecendo o Werther também quando cerra os olhos no lugar onde se concentra a força visual eu encontro seus olhos negros bom aqui só para dizer então termina as cartas de Werther para o Guilherme por quê? porque a gente fica sabendo que o Werther cometeu o suicídio só que antes de contar esse suicídio a gente vai ficar sabendo a partir de agora que é o Guilherme que assume a narrativa por quê? porque como o livro termina bruscamente o romance epistolar aqui termina bruscamente porque o Werther comete suicídio o Guilherme vai tentar agora nos moldar para dar um fim tentar entender e a caça de outros papéis cartas conversa com Alberto com os amigos e tudo mais para tentar entender como é que foi esse fim aqui do Werther então a importância do Guilherme aqui porque é o melhor amigo do Werther é quem ele manda as cartas mas também que vira o editor desse livro aqui para tentar entender esse final bom então lembrando acaba bruscamente ali e agora o editor o Guilherme passa a nos explicar quanto eu desejei que nos restassem sobre os últimos e notáveis dias do nosso amigo Werther informações escritas por sua própria mão em quantidade suficiente ou seja que Werther deixasse cartas explicando o que aconteceu então está aqui agora o editor o Guilherme para juntar todos os pontos resta-nos pois contar com fidelidade o que pudemos ajuntar em nossas múltiplas pesquisas reparem ele foi a pesquisa de campo mesmo perguntar para Alberto amigos do Alberto Carlota enfim ele foi atrás de cartas tá bom a gente já sabe que o Werther estava mal abatido melancólico pelo menos era o que diziam os amigos de Alberto reparem então que o Guilherme foi a caça a entrevistas aqui confessam que Alberto várias vezes deixava os aposentos da sua mulher a Carlota quando o Werther estava com ela não por ódio ou aversão ao seu amigo mas tão somente por sentir que Werther se embaraçava ante a sua presença então aqui né a gente fica sabendo sabendo também que o Werther foi até o pai da Carlota e aí o Werther ficou sabendo de uma tragédia tinha acontecido uma desgraça em Van Rijn um camponês acabava de ser assassinado o morto era um serviçal em casa de uma viúva que pouco tempo antes tivera outro a seus serviços e este havia saído do emprego bom né então aqui o Werther se liga quem é que é o assassino né aquele homem lá que o Werther tinha conversado que tinha sido despedido e tudo mais que se apaixonou pela dona da casa e o Werther ele vai até o cemitério e vê que o pessoal está trazendo um assassino e o Werther reconhece o assassino aquele com quem o Werther tinha conversado aquele mesmo que tinha dito né que foi expulso da casa de uma mulher porque se apaixonou pela mulher tentou agarrar ela foi expulso e tudo mais né é certo tratava-se daquele empregado que tanto amava a viúva então o que o Werther vê né um assassinato aqui passional por amor mesmo e o Werther sai mexido com aquilo ali o Werther fica assim muito interessado por essa história né já ardia de vontade de falar em seu favor ou seja o Werther quer assumir a argumentação em favor do assassino quando entrou na sala deu com o Alberto reparem que é o Guilherme que está nos contando o Guilherme ele é muito mais objetivo a escrita dele né não tem esses laços todos aqui de óh né a coisa muito mais objetiva aqui certo a não ser quando ele reproduz exatamente os trechos do próprio Werther mas quando o Guilherme que assume é muito mais objetivo tá há essa variação aqui na linguagem né bom o Werther chega no Alberto diz Alberto eu vou discursar a favor do assassino só que o Alberto diz não só um pouquinho tu é louco censurando o Werther por dar sua proteção ao assassino vil e traiçoeiro então reparem que nós né leitores estamos vendo toda aqui uma reconstrução de tudo a partir de anotações de pesquisa de campo de papéis que o Guilherme foi atrás e o Guilherme está costurando tudo tá bom a gente fica sabendo que a Carlota e o Alberto tiveram uma conversa séria o que o Alberto disse para a Carlota não chega mais perto do Werther larga ele de mão tornar mais espaçadas as suas frequentes visitas Carlota as pessoas começam a reparar e sei que alguns e outros já falaram disso inclusive então mantenha a distância do Werther tá e claro que o Alberto se ligou nisso no momento em que o Werther quis discursar que salvar o assassino e tudo mais ou seja vamos supor que esse cara me mate né qual é que é esse cara está obcecado por ti Carlota né então esse excesso esse incêndio dele amoroso pode trazer complicação tá aterrado por uma paixão sem fim se familiarizava dia a dia com uma ideia atrosa aproximando-se do fim ou seja né a gente fica sabendo então aqui que o Werther começa a ter a ideia do suicídio e para ilustrar agora né o Guilherme o editor personagem né no caso ele começa a inserir agora cartas de dezembro o Werther está muito mal tá e qual é o desejo dele ah de braços abertos encontrava-me à beira do abismo e ardia por me atirar abaixo abaixo ou seja o Werther deu uma saída foi até a beira de um abismo e qual é o pensamento quase cometeu o suicídio quase o que o editor diz ó o Guilherme diz a decisão de deixar o mundo a decisão de Werther de deixar o mundo de cometer suicídio adquiriu cada vez mais força na alma de Werther durante esse tempo e e aí diz né que o Werther basicamente colocou em em jogo agora esse plano do suicídio seu projeto passou a definido e irrevogável e a prova está na seguinte carta de duplo sentido que ele escreveu a seu amigo o Alberto tá desculpa Alberto não ao Guilherme né então aqui reparem né na seguinte carta de duplo sentido que ele Werther escreveu ao seu amigo Guilherme ou seja o Guilherme como editor mas também se colocando como um personagem ali tá o que o Werther disse ó caro Guilherme sim tens razão seria melhor para mim ter partido tá então reparem que a gente sempre viu né os conselhos do Guilherme pro Werther sair de perto da Carlota né e tudo mais também estou muito feliz com a intenção expressa de me vir e me buscar mas concede me apenas quinze dias ou seja né a gente vê aqui que o Guilherme até se oferece para buscar o Werther só que o Werther diz que me dá quinze dias ainda tá e aquela questão né que a Carlota estava decidida a se afastar do Werther no mesmo dia em que Werther escreveu ao amigo Guilherme a carta que acabamos de aludir isso acontecerá no domingo antes do Natal foi a noite a casa de Carlota e encontrou Carlota sozinha só que a Carlota pega e diz opa Werther não é mais para tu me procurar né e o Werther chega para ele dizer eu nunca mais vos tornarei a ver tá e o que que diz a Carlota não tu pode me ver deveis tornar a ver-nos apenas tendes de vos controlar um pouco sem exageros ó e olha só o lamento da Carlota por que é que tu Werther nasceste com esses ímpetos com esses arrebatamentos indomáveis ardentes tudo exagerado então ela está censurando o Werther né nessa questão desse afã do Werther essa falta de controle do Werther né e também ela está se perguntando por que eu Werther por que eu Carlota logo eu que sou comprometida casada justamente eu que pertenço a outro e aí o que ela pensa chego a recear sim chego a recear que seja a própria impossibilidade de me possuir Werther que torne os vossos desejos tão ardentes como se fosse uma espécie de fetiche ali do Werther né tipo tem 500 mil mulheres aí por que não se interessa por nenhuma outra tá e ela aconselha o Werther que ele faça uma viagem uma viagem vos faria sim teria de vos fazer bem e aí reparem o climão entra o Alberto quando entra o Alberto aquela coisa meio que fica fria o Alberto fica aquela cara né como ele é um cara bom de bom humor bom anfitrião ele convida o Werther pra jantar só que o Werther pega e vai embora na segunda-feira de manhã 21 de dezembro escreveu a Carlota a seguinte carta que foi encontrada lacrada sobre a esquivaninha depois de sua morte entrega destinatária ou seja reparem aqui o que o Werther fez né o Werther fez uma carta de suicídio lacrou endereçada a Carlota só que a Carlota só ia ver a carta só ia ler obviamente depois da morte do Werther e o que que diz o Guilherme que achou a carta vou expor aqui a carta em fragmentos exatamente como parece ter sido escrita aos pedacinhos aos poucos né e aí o que que ele começa a dizer está decidido Carlota quero morrer na manhã do dia em que te verei pela última vez ou seja né com a ideia do Werther vai cometer o suicídio e depois do suicídio a Carlota vai ler a carta tá quero morrer ou seja um de nós três tem de morrer e quero ser eu bom e o que que o Werther vai fazer né o Werther tá se despedindo basicamente todo mundo tá dando esmola pros pobres pagou todas as contas ali e tudo mais né ele sai dá uma volta respira volta pra escrever mais um pedacinho pra Carlota Carlota na véspera de Natal tu terás este papel nas mãos estremecerás e vai molhar todo ele com as tuas lágrimas e aqui né qual a ideia né a Carlota ela pensa que o Werther poderia ser um grande amigo um grande amigo do Alberto só que veio essa paixão estragou tudo basicamente tá o Werther vai visitar a Carlota e ela tem aquela sensação né tipo pô não cumpristes a vossa palavra certo tu falou que ia ser mais espaçada a visita aqui né e veio tá bom aí eles começam a conversar já que ele tá ali né e a Carlota ela tem uma tradução de alguns cantos de oceã que o próprio Werther traduziu e por curiosidade né o próprio Goethe também traduziu alguns cantos de oceã tá e aí o Werther pergunta ela ainda tem aqueles versos que ele traduziu e ela diz aqui na minha gaveta continuou ela está a vossa tradução de alguns dos cantos de oceã bom e aí o Werther começa a ler um trecho bem longo até né e reparem que lembrem que ele chega a dizer né que oceã suplantou o Homero e e esse oceã aqui faz intertextualidade agora com a história do Werther com a história da Carlota ou seja as canções aqui de oceã são basicamente o que é um reflexo que vai acontecer agora né do que há de vir essa tragédia toda aqui do suicídio ó então enquanto ele tá lendo uma torrente de lágrimas que correu dos olhos de Carlota e aliviou seu coração opresso e interrompeu a leitura de Werther os dois chorando sentiam seu próprio infortúnio no destino dos heróis de oceã e sentiam-nos juntos confundindo as suas lágrimas e aí claro né a questão toda de um suicídio o Werther aí beija né tipo o braço dela quase como fosse uma despedida volta a ler e aqui a gente já tem antecipação do suicídio ó o que ele tá lendo dos cantos de oceã amanhã chegará o viajeiro chegará aquele que me viu em meu esplendor os seus olhos me buscarão olhando em volta na campina e não me encontrarão bom então ali uma espécie de desespero já do Werther né a Carlota também pressentindo já a tragédia e o Werther resolve fazer algo agora que lembrem né aquele homem que assassinou ali fez passar do ponto ou seja agarrar Carlota a força Werther envolveu Carlota nos braços apertando ao peito e cobriu seus lábios trêmulos e balbuciantes com beijos furiosos reparem nele agarra começa a dar beijo furioso na Carlota a Carlota grita manda ele parar o Werther toma aquele susto larga ela né e o que que ela diz é a última vez Werther nunca mais me vereis ela vai pra dentro do quarto se fecha e o Werther chega e diz adeus Carlota adeus para sempre ele vê que não há possibilidade nenhuma tá volta pro quarto dele lá pra por onde ele tá morando e vai escrever basicamente mais um trecho pra Carlota é pela última vez pois pela última vez que eu abro os olhos Carlota ter de dizer a si próprio esta manhã é a última a última Carlota só que o Werther agora começa a ter uma certeza né que a Carlota ama ele né ela me ama ela me ama perdoa-me ah eu bem sabia que me amava sabia-o desde o primeiro olhar e aí tá meio também viajando ali fantasiando né mas reparem que ele já tá com a decisão tomada vai cometer o suicídio só que qual o instrumento ele precisa de uma arma ele não quis se tocar lá do precipício né porque é uma arma então ele manda uma carta agora pro Alberto pedindo as armas emprestadas ó poderiês Alberto fazer a gentileza de me emprestar as vossas pistolas para uma viagem que conto fazer adeus e agora o Guilherme diz Werther conforme o sabemos através de suas cartas jamais fizera mistério quanto ao fato de querer deixar este mundo ou seja de cometer o suicídio Alberto não se cansara de contrariar o amigo nesse assunto o que que o o que que tá sendo colocado em jogo a partir de agora tá olhem bem aquela ideia clara tá clara de que o Alberto sabe que o Werther é possível de cometer suicídio eles já conversaram sobre o Alberto sabe o ponto de vista do Werther tá bom o que que vai acontecer o Alberto chega a Carlota conta que o Werther teve ali tá já fica aquele climão e aí chega o criado do Werther com a carta endereçada pro Alberto né pedindo as armas emprestadas o Alberto lê a carta e automaticamente ele diz pra Carlota dá-lhe as pistolas reparem que vai ficar uma questão meio ambígua aqui será que o Alberto não faz essa força pra questão do suicídio já que ele conhece o Werther ou tá emprestando por emprestar porque sempre foi um bom anfitrião fica aqui né essa grande dúvida aqui será que o Alberto não tá dando uma forcinha aqui é consciente disso ou apenas por educação e a Carlota sabe que isso é trágico tanto que a Carlota vai lá pega a arma demora pra limpar ela tá e aí o criado leva a arma pro Werther ora pensava-se em jogar-se aos pés do marido a Carlota revelar tudo a cena da véspera sua culpa e seus pressentimentos ou seja o que que pensa aqui né a Carlota de repente eu vou falar pro Alberto que o Werther passou do ponto que me agarrou que me beijou a força que eu expulsei ele tá e que ele pode cometer o suicídio e se tu tá emprestando as armas pra ele isso vai ser basicamente tu matando ele né enfim só que a Carlota não fala tá ou seja a ideia aqui de que a Carlota sim poderia evitar esse suicídio ou pelo menos retardar esse suicídio né o criado chegou com as pistolas a casa de Werther que tirou as pistolas das mãos encantado quando soube que foi a Carlota quem as havia dado e pra piorar isso aí né o Werther vê que quem limpou as armas foi a própria Carlota as armas passaram pela mão da Carlota e o Werther continua a escrever aqui a carta pra ela né de despedida Carlota passaram por tuas mãos e tu lhes tiraste o pó beijo as armas mil vezes tu tocaste nelas e tu Carlota me apresentas um instrumento tudo cujas mãos eu desejava receber a morte ah e agora eu recebo e o criado chega a dizer até pro pro Werther né que a Carlota não disse nem nem a Deus bom carta feita pra Carlota o Werther agora né vai escrever pro Guilherme a despedida adeus também a ti Guilherme querida e boa mãe perdoa-me consola Guilherme a minha mãe que Deus vos encha de bênçãos todos os meus negócios estão em ordem adeus repara então cartas de suicídio preparadas tá e ele também né escreveu né escreveu pro Guilherme pro Guilherme falar com a mãe escreveu pra Carlota uma grande carta e agora também escreve pro Alberto reparem ó Alberto paguei mal a tua amizade mas tu haverás de me perdoar perturbei a paz sim da tua casa e trouxe a desconfiança entre vós adeus vou terminar com isso Alberto ó possa minha morte tornar-vos felizes Alberto Alberto torna feliz esse anjo que é a Carlota e aí ele continua ainda a longa carta pra Carlota né que até o Guilherme diz né que essa carta pra Carlota é longa e deve ter sido escrita aos pedaços né ó Carlota o que é que não me faz lembrar de ti pedi a teu pai num bilhetinho que salva guardasse o meu corpo no cemitério há duas tirhas bem ao fundo no canto que dá para as campinas é lá que eu desejo repousar reparem né que o Werther dá até indicações pro pai da Carlota a maneira com que ele quer ser enterrado o lugar onde ele quer ser enterrado aqui bom vários asteriscos ali e agora a gente fica sabendo claro que o Werther cometeu suicídio como vamos ver agora né um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o tiro mas como tudo ficou em silêncio depois disso o vizinho não deu maior atenção ao caso só que de manhã por volta das seis o criado de Werther entrou no quarto com a lamparina nas mãos encontrou encontrou-se o seu senhor o Werther prostado ao chão com a pistola e sangue claro que o Werther está morto não está respondendo ali chamam um médico tá Carlota ouve o toque na campainha um tremor envolve todos os seus membros como se ela já estivesse pressentindo isso né acorda seu marido do Alberto e levantam-se o criado chorando e balbuciando traz a notícia da morte de Werther e Carlota cai desmaiada ante Alberto bom o médico vai lá ver né que não tem o que fazer tá morto o Werther e como é que foi o suicídio por sobre o olho direito a bala ia atravessar a cabeça arrancando-lhe os miolos reparem aqui que a forma com que Werther comete o suicídio é a mesma com que ele tinha ensaiado na frente do Alberto e também reparem que apesar aqui do Werther conhecer a Bíblia de se referir a Deus várias vezes né ele aqui basicamente refuta a questão cristã quanto a questão do não matarás né ou seja do suicídio como é que ele tá estendido olhem a roupa Werther estava estendido perto da janela imóvel e de costas todo vestido e calçado de casaca azul e colete amarelo ou seja as mesmas roupas com que ele conheceu Carlota a primeira vez né a casa vizinhança a cidade veio em tumulto cidade pequena todo mundo vem ali pra ver né o Alberto chega ali também e o que que tinha ali Emília Galote jazia aberta sobre a secretária ou seja tava aberto um livro um livro sobre tragédia tá não uma tragédia aos moldes né enfim daquele amor extremo doce ali mas mas uma tragédia né e o Werther tava lendo ou seja os romances ali os livros né fazendo também a cabeça dele né bom aqui é o fim botei até uma foto ali né das roupas do Werther tá e aqui eu só quero trazer só alguns outros detalhes já terminou a obra tá quem quiser parar por aqui ok mas aqui até hoje as edições trazem né muitos detalhes sobre como o Goethe concebeu o livro como é que ele escreveu qual foi a ideia e dentro daquela ideia que você sabe né que o Goethe o próprio autor se apaixonou por uma mulher casada que foi a Charlotte a Carlota né um amor impossível só que o Goethe saiu de perto não cometeu suicídio virou amigo do casal e tudo mais né só que o Goethe também disse que teve um amigo colega o Cal Jerusalém que não estava bem nos negócios não era correspondido por um amor também impossível e cometeu suicídio então o que que fez o Goethe juntou as duas histórias numa só transformando no Werther tá por isso que aquela ideia né de que na primeira parte basicamente a história do Goethe com a Carlota e a segunda parte é do Cal Jerusalém com outra mulher mas ele junta tudo dois personagens duas mulheres fundindo né Cal Jerusalém e Goethe no Werther e a outra mulher e a Carlota na Carlota bom então aqui a gente tem a carta do Kestner o Kestner é o Christian Kestner ou seja o marido da Carlota tá se queixando ali basicamente né que o Goethe estava afim da mulher dele ó a Charlotte no começo do ano chegou por aqui um certo Goethe de Frankfurt jurista de profissão 23 anos filho único de pai muito rico para essa era a intenção de seu pai trabalhar como advogado na cidade Goethe veio a tomar parte num baile no campo onde também estávamos eu e minha menina Carlota só que o Goethe viu a Carlotinha pela primeira vez viajou sem se despedir está em Frankfurt e nós nos comunicamos diligentemente através de cartas repare o quanto tem de biográfico aqui no Werther tá e agora a carta e agora a carta do Kestner ao Goethe dando notícias sobre a morte do Carl Jerusalém então o que o Kestner diz né durante todo o tempo em que permaneceu por aqui o Jerusalém esteve sempre aborrecido e era tanto por causa do emprego que o trouxe até aqui e lhe impediu o acesso a alta sociedade ao lado dessa insatisfação juntava-se o fato de estar apaixonado pela mulher do secretário H poderia eu ter a honra de pedir obedientemente vossas pistolas a vossa excelência para uma viagem que conto fazer ou seja reparem também né o Jerusalém pede pistolas emprestadas pro Christian Kestner o marido da Carlota e por volta da uma da madrugada atravessou a cabeça sobre o olho direito com um tiro estava completamente vestido de botas casaca azul e colete amarelo reparem que até as roupas tudo o Goethe usa no livro né e aqui depois que o Werther ou desculpa depois que o Goethe escreve Werther ele manda uma carta pra Carlota dizendo adeus querida Carlota mando-vos um amigo o mais cedo possível ele tem muitas semelhanças contigo comigo e espero que eu recebas bem ele se chama Werther então aqui ele falando né sobre essa questão de que escreveu o Werther baseado né na história dele do Caio Jerusalém e agora a carta do Kestner a seu amigo o Augusto ó o que que ele tá dizendo o próprio Kestner que leu o Werther na primeira parte do Werther Werther é o Goethe mesmo a Carlota e Alberto ele emprestou alguns rasgos nossos meus e de minha mulher muitas das cenas são totalmente verdadeiras mas em todo caso um pouco alteradas outras são pelo menos em nossa história estranhas o retrato físico de Carlota é em sua totalidade da minha mulher já Alberto deveria ser um pouco mais caloroso ele me fez mais frio com a segunda parte não temos absolutamente nada a ver ali o Werther é o jovem Jerusalém o Goethe com certeza não pensou estar fazendo mal pois nos tinha tanto a mim quanto a minha mulher em alta conta ou seja tá dizendo né o Goethe não fez de maldade o Werther ali né enfim então essa aqui é um clássico da literatura universal os sofrimentos do jovem Werther é um clássico